Amados irmãos e irmãs, neste momento você está prestes a ter uma transformação extraordinária. Prepare-se para testemunhar o poder divino que vai libertá-lo de todas as amarras financeiras. Esta oração é a chave para a sua libertação. Fique até o final, pois a sua vitória está muito próxima. Vamos fazer agora uma reza forte explorando a poderosa intercessão de Maria, que vai passar à frente para nos libertar das garras das dívidas. Prepare seu coração para receber bênçãos abundantes e o apoio divino para superar qualquer obstáculo financeiro. Este é o momento da sua virada. Creia nisso com todo fervor. Se você crê que Maria intercederá por você e atenderá aquilo que você pede, digite nos comentários. Amém. E se você deseja receber mais orações poderosas como esta, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Assim você estará sempre conectado com as poderosas orações e mensagens de fé que irão transformar a sua vida. E antes de começarmos nossa oração, peço que você feche os olhos, respire fundo, calma e tranquilamente e concentre-se no poder divino que está prestes a se manifestar. Lembre-se sempre que a Virgem Maria é a nossa guia segura nesta jornada de libertação financeira. Confie e acredite na sua intercessão poderosa. Ó Maria, guia divina, invoco tua presença neste momento sagrado. Tu que sempre passas na frente de todas as minhas dificuldades, desfazendo todas as correntes que me aprisionam nas dívidas. Venha em meu auxílio, eu te peço. Com tua graça, eu encontro o caminho para a minha liberdade financeira. Louvado seja teu nome para sempre. Maria, mãe amorosa, reconheço o teu poder incomparável para afastar todas as angústias que as dívidas me causam. Com tua intercessão, encontro soluções onde parecia haver apenas desespero. Confio em ti, minha protetora divina, para me guiar rumo à abundância e prosperidade. Maria, mãe de Jesus e minha intercessora, passa na frente de todas as dificuldades financeiras e abre as portas para que eu possa alcançar meus objetivos. Tu és um exemplo de força, determinação e fé. E por meio dessa poderosa oração, ela atenderá a todos os meus pedidos. Ó Maria, ouve minha súplica e atende meu clamor. Livra-me das garras das dívidas que me sufocam, me concedendo a libertação financeira tão desejada. Maria, que tua luz divina, dissipe toda a escuridão que me impede de prosperar. Em teu nome, confio e deposito minha fé. Maria, passa na frente de todas as minhas dificuldades. Com confiança renovada, imploro, Maria, que continues a interceder por mim diante do Altíssimo. Que todas as minhas preocupações financeiras se dissipem como a névoa diante do sol, me permitindo viver em paz e abundância. A ti, Maria, entrego minhas esperanças e anseios. Então, assim te peço. Maria, passa à frente das minhas finanças. Das minhas finanças, Maria, passa à frente. Das minhas fontes de suprimento, Maria, passa à frente. Das pessoas que tenho que lidar por conta do meu dinheiro, Maria, passa à frente. Para que eu não coloque dinheiro no lugar de Deus, Maria, passa à frente. Para que as preocupações exageradas sobre o que comer, o que vestir, onde morar e o que possuir, não desvie o olhar da eternidade, Maria, passa à frente. Para que eu deixe passar o que passo e abraço o que não passa, Maria, passa à frente. Para que eu acumule tesouros lá no céu, Maria, passa à frente. Para que eu não desperdice o que Deus me dá de maneira tão generosa e me dá a todo instante, Maria, passa à frente. Para que nunca falte o necessário para o dia a dia, Maria, passa à frente. Para que eu não fique preso a dívida alguma, Maria, passa à frente. Para que eu consiga honrar os meus compromissos, Maria, passa à frente. Maria, vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe Maria vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que nós somos incapazes de resolver. Maria passa à frente das minhas dívidas. Maria passa à frente de todos os meus problemas financeiros. Maria passa à frente de todos os meus negócios e os faça prosperar. Maria passa à frente das pessoas falsas e afaste-las da minha vida. Maria passa à frente das pessoas sem caráter e mande-las para longe de mim. Maria passa à frente das más influências de toda a minha família e nos proteja. Maria passa à frente das doenças e das dores e traga para nós conforto e alívio. Em tua infinita bondade, Maria, continua a derramar tuas bênçãos sobre mim, me libertando completamente das amarras das dívidas. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua graça, me levando na direção da prosperidade e da estabilidade financeira. Com gratidão e devoção, confio em tua intercessão poderosa. Creia, meu irmão, minha irmã, que tuas preces foram ouvidas e tua libertação está a caminho. Não hesite em compartilhar esta oração com aqueles que precisam da intercessão de Maria em suas vidas, espalhando a luz e a esperança que encontraremos em Maria que sempre passa na frente de todos os problemas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais orações poderosas e testemunhos de fé. Com toda certeza, tua oração será atendida. Confia no poder de Maria e testemunhe aqui a transformação em tua vida. Que a paz e a prosperidade estejam contigo, agora e sempre. Amém.